O nosso próximo convidado é um craque de verdade, seja na mobilidade urbana ou na segurança em duas rodas, Tite Simões. Eu aproveitei a participação do Tite no Ligados, na tomada, para roubá-lo um pouquinho e trazê-lo para uma participação no Máquinas da Pan, mas foi tão corrido que o Tite conversou com a gente diretamente da sala de maquiagem daqui da Jovem Pan. Um privilégio, Tite, recebê-lo por aqui, meu mestre. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tite, quais os lançamentos do segmento de duas rodas que mais chamaram a atenção nesse ano? Olha, eu acho que dois produtos que chamou muita atenção no mercado foram as novas Triumph 400, a Sclambler e a Speed 400. Porque são motos que vão fazer com que o consumidor entre na marca Triumph, num valor mais acessível, e uma moto mais tranquila de pilotar, mais fácil de pilotar, que não é aqueles absurdos de motos superpotentes. E qual o valor dessas motos, Tite? É na faixa de 30 mil reais. Como você viu o mercado desse ano? Muitos lançamentos? Olha, o mercado está bem aquecido, viu, Alex? A gente teve lançamento esse ano de Ducati, teve lançamento de BMW, teve lançamento de Honda, de Yamaha. A gente teve lançamento de praticamente todas as marcas. E além disso, a gente teve a chegada de novos players, né? Que estão forte, lançando um produto forte, né? A Royal Enfield lançou uma Super Meteor 650, que vai colocar ela num patamar do público que é de moto custom, né? Que só tinha opção de motos mais caras. Então a gente tem uma promessa para o ano que vem, para o finalzinho desse ano, de mais lançamento ainda, mais produtos chegando. Produtos nas faixas mais variadas possíveis. O segmento premium de duas rodas também cresceu, Tite? Teve. O Brasil é um dos maiores mercados do segmento acima de 500 cilindradas. É um segmento premium mesmo, né? Graças a BMW, Ducati, Triumph, né? Que são marcas que trazem motos sofisticadas com tecnologia. A própria Honda tem também, né? A coleção de motos tecnológicas dela lá. E isso faz com que o mercado premium no Brasil seja muito grande pelo volume, né? A gente tem um público muito grande, muito fiel, né? E como são essas tribos do setor? Eu pergunto isso porque várias vezes na estrada eu já vi aquelas tribos de Harley, as mais coloridas, as Customs, as Naked. Conta pra mim. Bom, a gente tem basicamente quatro grupos, né? Tem os Speed, né? De Dona e Moto Speed, que todo mundo chama de Coloridinho ou de Jaspion, né? Tem os Harleyiros, que na verdade não é relativo à marca Harley, mas é usuário de moto Custom, né? Aí tem a turma do Big Trail, né? Que são o pessoal que tem moto para viagens longas, para... São cruisers, né? São motos para pegar aqui em São Paulo e terminar a viagem lá no Chile. E tem o pessoal que está aparecendo bastante agora, que é de moto clássicas, né? Que não são restauradores de moto. São motos que chegam no mercado com um visual clássico, com uma carinha de clássico, né? Que é o que a Royal Enfield fez muito bem com os modelos de 350 cilindradas deles. Bom, amigo, então dá serviço para a gente para como fazer o seu curso de pilotagem. Bom, para quem é de São Paulo e quiser fazer o curso de pilotagem, né? Nós temos um curso chamado Abitrans. Esse Abitrans é com B mudo, tá? É no Shopping B e a gente faz todo final de semana. Para ter informação sobre ele, é só entrar no site www.abitrans.com.br ou na minha rede social, Tite Simões Oficial, porque eu sou oficial.